Música Ai! Nossa, a esquerda! Música Música Cripto, vai vim quebrar Cadê? Aí está um tiro. Linda. Volta aqui. Joga outro se você tiver. Porque o time dele está vindo. Linda, moleque. Vem de novo. Você não tem que ir embora, velho. Ah, ele está acabando. Sua vida, velho. Vai dar tempo. Eu nem sei da hora que eu estou levando antes. Cai pro cara. Ai, nós vamos morrer. Vem, vem, vem. O outro vai vir, Lucas. Olha lá, o cara morreu. Vamos ter que sair e correr, velho. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. O cara não está aqui, não. Lucas, como que nós estamos vivos, cara? Me explica isso. Isso é onde acaba.